Pessoal, daqui fala o vosso boi Gomescape, a.k.a. CEO das ruas, hoje eu estou aqui com toda a minha tropa, talentos da banda, tem coisa boa aí, só para vos avisar, só para passar para vos mostrar, para vos falar que tem coisa boa vindo aí, vocês não tem noção, hoje entramos no estúdio, é Trex, em cima de Trex, olha mais para vos deixar, boi curioso, vamos andar na minha negra, Rosiane, cantar Rosiane de Mata. Seuvia, levanta. Adriana, levanta. Áurea. Áurea. Eu não disse que eu estou a perder o brillo, e eu dando duro para sustentar os filhos, e segunda-feira eu estou nos congolenses, com a minha barreira. Benê, lhe mata. Lhe mata, lhe mata, lhe mata, ué. Pensa que mirei quando estás com esses papoites. Deixa só te dizer, mana, mana, paciência acaba. Deixa só te falar que tudo que eu estou a sentir pode acabar. Breve, lhe mata. A minha irmã, ela diz que tem dona. Você vive, eu só disse, isso é normal. Porque você não quer ser namboa, namboa. Ele que indominou, fez o jogo maluco do mabululô. Vizinho sou eu, aguentei a jogada, fiquei maluco. Ela segue, ela segue, ela segue. Tão lindo é cada momento Que me visite e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Tão senti, né? Tão senti. Isso não dá mais pra acabar, isso é só um cheirinho. Conforme o vídeo diz, isso é um cheirinho. Isso é pra me mostrar que isso aqui é talentos da banda. Tão senti. Good, go, man. É finis. É finis.